O blog aqui, Bancada Colorado, merece os parabéns de toda a torcida do Internacional, principalmente pelo evento de hoje, a comemoração dos 10 anos do título de Campeão Mundial do Internacional, da qual eu sou testemunha porque estive lá presente. Fiquei muito emocionado com o evento, muito emocionado, chorei aqui de emoção com o vídeo, mas também com as pessoas que estavam ligadas também a esse evento. E também a premiação feita hoje de pessoas importantes dentro do cenário do futebol do Rio Grande do Sul, principalmente João Bosco Vaz, emanajado pela Organização da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre, é um fato realmente significativo. E eu uso as palavras dele pela primeira vez que reconheceu o trabalho em toda Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o trabalho feito na Copa do Mundo. Parabéns ao blog, aqui, Bancada Colorado, e muitos anos de muita atividade para todos vocês. Parabéns ao blog, aqui, Bancada Colorado, todos envolvidos nessa grande festa de premiação de 2016. Uma festa emocionante, onde lembramos os campeões mundiais, onde lembramos também dessa tragédia da Chapecoense, mas especialmente agora estamos festejando aqueles que se destacaram ao longo do ano. Que o Internacional possa dar muitas alegrias ainda para essa torcida, e eu, especialmente, em nome do meu prêmio de direção esportiva, agradeço com muito orgulho essa distinção. E fiquem ligados na Rádio Grenal. Pessoal do blog, Arquibancada Colorado, muito obrigado pelo reconhecimento. Já se passaram dois anos da realização da Copa do Mundo em Porto Alegre. Foi, assim, um prazer poder coordenar esse trabalho todo. A cidade recebendo centenas de turistas, e essa homenagem que recebo me gratifica muito. E também, para comemorar os dez anos do título mundial do Internacional. Então, fico agradecido, um grande abraço, muito obrigado. Tudo bom, pessoal? Estamos aqui nesse momento de celebração, né, de mais um ano, ou dez anos do nosso Mundial, festejando com toda a equipe, com toda a turma do blog Arquibancada Colorado. Vou mostrar, bem orgulhosa, meu troféu. Mostra o teu gentil também, vou mostrar aqui, ó. Olha como a gente está importante, né? Posso entrevistar ele? Vou entrevistar ele agora. Como é que é esse momento para ti? Estamos todos nós passando por dificuldade, mas vamos superar, sem dúvida. Sem dúvida, nós vamos superar, porque o Inter é muito grande, e nós vamos voltar de novo lá no Japão e buscar mais um Mundial de novo, se Deus quiser. E se ele está dizendo, é porque é mesmo, esse cara sabe tudo. Então, gente, ó, beijo muito grande, muito feliz de estar aqui, e quero comemorar com vocês essa data que é tão especial. Obrigada. É com grande alegria que o Grêmio Geraldo Santana recebe o blog Arquibancada Colorado e cumprimenta pela iniciativa, por todos os trabalhos realizados em prol do esporte e, principalmente, claro, do internacional. Então, desejamos a todos vocês muito sucesso, muitas alegrias, e que tenham aquelas vitórias merecidas. Todos vocês do blog Arquibancada Colorado, dado aos cumprimentos do Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana. O meu, muito obrigada a todo o pessoal da Arquibancada Colorado. E aqui, com esse troféu, eu me sinto realmente em casa, porque nós, da Força Feminina Colorado, somos da Arquibancada. E isso é muito importante. Esse é o nosso lugar. Muito obrigada ao blog, muito obrigada, pessoal, muito obrigada, Melo. Grande abraço a todos. Deixa eu acariciar bem aqui o meu troféu. Eu ganhei do blog Arquibancada Colorado nessa noite. Quero dizer ao Melo e a toda a sua equipe, toda essa galera, de que eu estou, assim, sumamente honrado, muito alegre, felicíssimo. Não esperava, até demais, eu acho, para mim. Mas eu estou gostando. Muito obrigado por essa homenagem. Vou guardar com muito carinho. Olha, é lindo o troféu. É linda a homenagem que eu me senti, assim, super, super emocionado. Muito obrigado, meus amigos. Quero que vocês todos tenham um Natal sensacional, um ano de 2007 maravilhoso, que possamos vibrar em 2007 muito, muito mais do que a gente vibrou em 2016 com o nosso internacional e que recuperemos toda a nossa dignidade, toda a nossa força, toda a nossa qualidade daqui para frente. E o blog Arquibancada Colorado conta sempre comigo. Vocês são meus parceiros, eu os adoro e eu os admiro demais pelo trabalho, pelo internacional e pela nossa torcida que vocês vêm fazendo há muito tempo. Grande abraço a todos. Foi um prazer e uma honra muito grande participar dessa festa maravilhosa dos 10 anos de aniversário do Campeonato Mundial do Inter. Maravilha de festa. O ano todo foi festas maravilhosas. É sempre um prazer poder participar e poder estar presente aqui junto com esses colorados maravilhosos. Obrigado mais uma vez pelo convite e sempre é bom estar com vocês. Pessoal da Arquibancada Colorado, fantástica a festa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns a vocês pela homenagem singela a todos que aqui estiveram presentes. A premiação fantástica, os convidados excepcionais. Mais uma vez parabéns para vocês e sucesso a cada ano. Obrigado por mais uma. Eu acho que já são umas 4 ou 5 que eu participo e quero participar de outras 4 ou 5. Parabéns a vocês. Bom, quero mandar um grande abraço para todo o pessoal do blog Arquibancada Colorado. Se eu citar um por um, não vou acabar esquecendo alguns dos nomes. Então sintam-se representados. Um abraço ao Paulo Melo, que é um companheiro de longa data e numa semana tão difícil que a gente está vivendo por todos os acontecimentos, com a queda do avião da Chapecoense, que a gente passou a dar valor um pouco mais, principalmente a questão da amizade, de de repente dizer que ama o amigo e não deixar para amanhã. É muito importante que vocês façam esse trabalho, porque na verdade o blog Arquibancada Colorado, ele une apaixonados por futebol, apaixonados pelo internacional, mas sem nenhum tipo de ranço, nenhum tipo de raiva com o oposto. Então isso é muito bacana. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Parabéns, blog Arquibancada Colorado, por nutrirem amizade, respeito e confraternização. Contem sempre comigo. Montenegro 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 Obrigado.